Você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo Geeks Senhoras e senhores, bem-vindos aqui ao último ou será que é o penúltimo episódio de Five Nights at Candace Só vocês vão poder me dizer uma boa terça-feira pra vocês, eu estou gripado ainda, mas tudo bem, o show deve continuar Então, senhoras e senhores, aqui embaixo, seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ativa o sininho das notificações se você for novo e não estiver ativado ainda Senhoras e senhores, que história extraordinária Five Nights at Candace 2, gostei demais Me apaixonei pela franquia, vou jogar todos os jogos Estão falando que o 2 é fácil, o 2 realmente não foi difícil não Mas falaram que o 3 e o 4, meu amigo, fica 5 meses pra passar Do jeito que eu sou ruim, é bem possível Galera, sem maiores enrolações, fiquem com o vídeo e já sabe Like, se inscreve, sininho das notificações Então, sem maiores enrolações, vamos nessa Vamos lá, geeks, vamos lá, vamos que vamos, hein, senhoras e senhores Assim vocês vão conseguir ver melhor o mapa aí, ok? Pelo menos é o que eu espero Joia, velho, pelo menos é o que eu espero mesmo Alterna e testa essas duas câmeras e não tem erro Vamos que vamos, vamos que vamos Vem pra cá já, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá já, você também Vem Oi Oi, aqui Ok, jóia, jóíssimo Ok, ok Xaropão, hein Xaropão Como é bom, como é bom, como é bom Ok Eita, olha lá É, meu, brincadeira, meu É, pera aí, meu, olha aí É, mano, olha lá É, meu, olha aí, brincadeira, meu É É um louco, meu Brincadeira, meu É, galera, olha aí, meu Isso aí, isso aí, isso é fera aí, meu Olha aí, meu É, meu Isso aí Isso aí, meu É, vinte anos de curso, meu É, isso aí é fera, meu Essa é a imitação chuleira e fuleira de Faustão É a melhor, né Ok Mano Mano, eu podia ter morrido agora, tá Se eu não tivesse orado a cama, eu teria morrido, ok Ok Cadê Mano do céu Tá aí os dois, cadê o Blank Joia Ok, belisma Belisma, mané, belisma Ok Ok, Blank tá na área Oi, pinguim, sai Ai, não Tá, então eu traio o Blank pra cá Isso mesmo, Cristina É isso Deixa o Blank ali em cima Para, macaco Ok, joia Ele veio pra cá, né Eu vou atrair ele de volta 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 Ok Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ok 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 Oi Tá Afasta da minha sala, hein Afasta da minha sala É uma galerinha boa aí, hein Meu Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá É mesmo Olha lá É não Pois é Pois é, cara Afasta aí da minha sala O máximo que der Essa galerinha maluca Maluca Malucada, hein Essa galerinha ainda é do mal Viu, mano Essa galerinha Vai lá É bem chatolina mesmo, hein Tá difícil Tá difícil Vem o Blank pra cá agora Isso Joia Uhum, uhum O mais legal dessas câmeras É que elas sempre travam na hora errada, né Já perceberam isso? Eu não sei se vocês já tinham percebido É aqui? Ah, tá Mas não Sempre trava na hora errada, né A gente nunca vê esses bichinhos se mexendo, né Impressionante, né, cara A gente nunca vê Talvez a gente nunca vê, já viu Mas sempre trava na hora errada Impressionante Eu nunca Nunca me atentei nesse detalhe importante, né De finak Né Mas Oi Oi Meu Deus do céu Isso não é um bom sinal Isso não é um bom sinal Aliás, isso é um péssimo sinal Quadamatina aqui Que se não falta muito não Atrai eles pra cá Tira o Blank da linha, né Porque ele chega na voadora No telefone Não pode ver um telefone que já quer voar nele, né Fica assim Ah, eu botei o telefone Ah Ele dá um golpe de Karate Ok Um golpezinho, né De Karatezinho Por que não? Ninguém nunca pensou nisso, né Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ai, que bom Deu tempo Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Asteriosa Graças a Deus Ok Atrai pra cá de novo Beleza Beleza Já diria o Cristiano Ronaldo falando em português, né Como é que é? É Beleza Tudo nosso Beleza Os três estão em câmera É só esse macaquinho aqui Que é meu xarope, né O xaropinho Oi, amiguinhos Eu sou o xarobanha É o Mickey É o Mickey do ratinho, gente É o xaropinho Jóia Opa Vem alguém pra cá, hein É Quase Quase perdi ali o fio da minha É, não É mesmo Olha lá É, não É um palhaço também, né Um cara de pau desse, né Cara Não tem como não, né Ó o Blanco que veio pra cá, né Sobe o coelho agora Cadê? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? É, não Não É uma tristeza, né Cara Eu falo, cara Eu falo que esse macaquinho é chato Cara É chato É chato E você não acredita, cara Ele tá aqui me infernizando assim Já não sei quanto tempo, né Ai de Deus Ai de Deus Ok, ok, ok Tá Um, dois, três Um, dois, três Um, dois Já sumiu um aqui Tá Atrás de volta Atrás de volta Boa Macaquinho Sai daí, amiguito Oi Cinco da matina Cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã Da manhã Da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã Cinco da manhã 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 Olha aqui Ok 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 Ai, que susto Passei então, senhoras e senhores Vamos lá Ai, até que tomei de abscara Achei que ia ser invicto Mas tomei dois abscarazinhos, né Que isso Ah, agora vem o minigame Vamos dar uma olhadinha aqui Aham Tá carregando Tá carregando Procure Ok Vamos procurar então, Geeks Ah Aham Vamos dar uma olhadinha no Blank Que o Blank começou a aparecer essa noite, né Aham Tá Nada de mais Ok Tá Vamos ir pra cá Porque aqui acho que é a entrada, né Tá A gente desce aqui, né Polícia Por que teria polícia aqui, gente Polícia O que que aconteceu? Amigo, acorda Ele tá rindo É uma coisa engraçada Um cadáver ali Alô Tudo bem Ah, tá Beleza Tem uma porta ali, ó Vamos entrar Ai meu Deus Sai 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 Olha, mudou A antiga fábrica foi demolida A fábrica abandonada na rua Santa Antônia, número 27 Tem a programação de ser demolida na próxima semana Agora, com 45 anos, a fábrica fecha em 1990 Ah, não A fábrica fechada em 1993 foi considerada fatal, né Tipo, como é que fala? Bom, enfim O prédio condenado e deve ser destruído a fábrica, tá A fábrica foi usada pela Robotic Corp É uma companhia que teve escândalos de corrupção e a fábrica fechou A fábrica tinha como especialização, design e produção de animatronics robôs E começou em 1962, onde começaram a fazer controles, animatronics com controles, ok De fio E depois de alguns anos animatronics se tornaram mais avançados Com um total de 6 casualidades que aconteceram na fábrica nos últimos 45 anos A mais lembrada foi em 1987, quando um par de gêmeos desapareceram e depois descobriram que foram mortos Ahn, por dentro de uma das máquinas da fábrica Será que tem a ver com aqueles ossos que a gente tem no, no Finac 1? Legal, hein The End Ok, senhoras e senhores, ok Interessante, gostei Gostei Então é isso, Five Nights at Candice 2 Completíssimo, noite 5, quer que eu jogue a 6, a 7? Ninguém merece Já deixa aqui embaixo o seu joinha que eu vou ler os comentários Galera, muito obrigado pela sua atenção A gente se vê na próxima oportunidade Um beijo, abraço, fé em Deus Valeu e fui! Tchau